Paul Wicker é um fotógrafo holandês contemporâneo, nasceu em 1964, cuja obra eu conheci muito recentemente e confesso para vocês, fiquei muito impressionado com aquilo que ele produz em termos de fotografia. A título introdutório quer dizer algumas coisas para vocês. A primeira coisa, ele explora com bastante intensidade o corpo humano e ao longo do slideshow que eu vou rodar adiante vou tentar introduzir alguns elementos sobre essa questão. Ele tem uma estética que a gente poderia chamar de afiliada de um certo surrealismo, muito embora me pareça que ele não tenha uma possibilidade tão grande assim com a escola propriamente dita surrealista. Ele, por trabalhar com o corpo, ele também se encarrega de discutir, de debater, de propor questões que envolvem a vulnerabilidade. Do ponto de vista técnico, ele usa câmeras analógicas, mas acho que como todo bom fotógrafo, ele combina essa técnica com a pós-produção que faz com que a obra dele, de fato, tenha características muitíssimo interessantes. Preliminarmente é isso, eu vou rodar o slideshow e ao longo dele apresento algumas questões que eu acho que são interessantes na obra do Paul Cuica. A primeira coisa que me parece muito legal na obra do Cuica é o modo como ele trabalha o corpo. Eu já havia dito para vocês isso na introdução. Porque esse corpo, além de ser muito manipulado, ele sofre extrusões, se combina, se agencia com materiais sintéticos, com tecidos. Ou seja, é um corpo que tem uma plasticidade que, a meu juízo, pelo menos, a gente vê reiteradamente presente na nossa contemporaneidade. Os corpos não são mais, não tem mais aquela grandeza teológica daquilo que foi criado por Deus e não pode ser modificado. Bem ao contrário, os corpos merecem reiteradamente um trabalho de elaboração que tudo indica não tem nenhum fim. Se inscreva no canal e ative o sininho. Um elemento que também me chama muita atenção são as metonímias que aparecem no trabalho do Cuica. Ou seja, há sempre remissões, há porções de corpos que, a rigor, têm uma função de evocar o corpo sem que esse corpo esteja totalizado enquanto tal. Vocês vão ter que ter paciência para ver essa característica da obra do fotógrafo, porque, infelizmente, as imagens não estão em sequência. Mas, em vários momentos do slide show, há imagens, como eu disse para vocês, que tomam o que a gente pode dizer, a parte pelo todo. Muito embora haja muito registro, muita captura de imagem preto e branco, O Cuica usa com extrema maestria a fotografia colorida e eu particularmente gosto muito, não apenas do trabalho cromático que ele realiza nas fotos, Mas, o modo como ele trabalha com a intensidade das cores, o que dá as fotografias que ele faz, quase que uma conclamação aos olhos para que ele se dedique a ver a foto que a ele ou a eles se apresenta. Nesta sequência, vocês podem ver de modo muito claro o que eu estou pretendendo dizer com o trabalho sobre a intensidade das cores, que, de fato, convoca o olho para vislumbrar a foto. Nesta sequência, vocês podem ver de modo claro o que eu estou fazendo. Bem, era isso, fundamentalmente, que eu queria apresentar para vocês acerca da obra do Cuica. Vou deixar na descrição do vídeo um link no Instagram do fotógrafo, muito interessante, tem muito mais imagens do que eu pude apresentar aqui. Tem vídeos, tem eventos nos quais ele participa e, do meu ponto de vista, honestamente falando, eu acho muito interessante o trabalho dele e acho que tem uma clara assinatura do ponto de vista de estilo. O que, a rigor, é alguma coisa de muito, muito difícil de se obter.